Tudo é beleza, mas beleza não é tudo Muitos vivem de verdade, mas esquece do mundo Vou te causar um distúrbio E passamos pelo túnel da infortuna E acatamos nas marches, imagens desagradáveis Papéis escritos são copos descartáveis No Piper, na Seda ou no Blog Observando a natureza O som dele repetir de um som do Bob e Miley Desde quando ele partiu, suas frases, trechos ainda fazem efeito Mas no Brasil ninguém a descobriu As pessoas são diferentes Esquecem do mundo existente, consistente A natureza tá revoltada Notícia de capa, enchentes, matas, queimadas Relizamentos, pessoas suterradas Não adianta chorar, mágoas passadas Nada me agrada No mundo talvez sócio e solitário Boas ideias jamais serão carta fora do baralho Me levito, medito no que diz necessário Procurando a liberdade da realidade Na sociedade, talentos, almas perdidas As ilusões, desilusões, propõe situação Na barriga de uma mansão Contrações, tá pra nascer, já nasceu Vários revolucionários Favoreceu, prevaleceu Vivo nos ouvidos Não o incentivo de confundir os sábios Faça uma prece Peça pra Deus que purifique os nossos espíritos Retificando todos os recintos Dos seus pais ou dos nossos avós Faça uma prece Peça pra Deus que purifique os nossos espíritos Retificando todos os recintos Dos seus pais ou dos nossos avós No silêncio dessas linhas vejo em cada batida Que incentiva a paz, rapaz Desde sempre pra já Que o ritmo é a poesia Todos os dias são normais Aqui tem guerra A paz aqui não reina A planta abriu toda a terra E o seu dinheiro não conta com o parado A bumfunfa dos coisamuqueado Lá no banco da Suíça Como é que fica? Depois da Dilma Partido falido preto e parou tudo Só não o tempo e quem tava vivo Com tudo isso respeito total Aos que se mantiveram Vivo em meio toda essa ganância social Não passo mal Anestesiadamente Mais ligeiro com o bote da serpente Consequente Chapa quente Sem dilute Pet Desde 2003 Dez nacional Rap Undergraud Se é gangster Faça uma peça e peça pra Deus que purifique os nossos espíritos Retificando todos os recintos Dos seus pais ou dos nossos avós Faça uma peça e peça pra Deus que purifique os nossos espíritos Retificando todos os recintos Dos seus pais ou dos nossos avós Tchau 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 Tchau